O passeio aqui em Manaus, que é o passeio do Encontro das Águas. Conta essa história pra nós. Voltando um pouquinho lá nos anos 1940, meu pai veio pro Brasil porque meu amigo era cônsul de Portugal, diplomado de carreira, que estava servindo em Marrocos, Calabã, e foi dado a ele uma missão nova, que seria cônsul de Portugal no Brasil, bem em Belém. Aqui em Manaus, meu pai constituiu família, teve três filhos, eu e mais dois irmãos. E em 1952, ele foi nomeado representante da Panera do Brasil, que era a maior empresa aérea da região aqui. Com o Citro Aviões, né? Com o Citro Aviões, Manaus não tinha absolutamente contato. Você tem regiões aqui que você desloca-se de barco e demora 7, 8, 9, 10 dias. Por exemplo, pra cidade da minha mãe, Boca do Águia, você saiu de barco de Manaus, são 12 dias de viagem. Então, essa Panera do Brasil tinha os hidroaviões, e ele começou a agenciar essa empresa. Vou para o Rio de Janeiro com quadrimotores, DC-6, depois o DC-7, posteriormente vieram os Constellations, e assim foi. Ele tornou-se uma pessoa muito conhecida na cidade, por trabalhar nesse ramo e praticamente atender toda a região amazônica. Fundamental, né? Fundamental. E ele, sabendo disso, aos poucos, ele foi criando uma ideia que acabou em 1963, criou a primeira agência de viagens do Amazonas. Essa agência chamou-se Selva Tour, a agência Selva Tour limitada, uma empresa dele com um sócio, um amigo dele, que era ex-funcionário dele. Juntos montaram essa agência de turismo, inicialmente com um pequeno barco. Os poucos estrangeiros que chegavam em Manaus queriam conhecer o Enquanto das Águas, queriam conhecer o lago do Janauari, que é o lago da Escritura Restos, muito bonito. Então ele iniciou o turismo, propriamente dito aqui. Tinha falado fluentemente o inglês e o francês, tinha uma outra pessoa também que o ajudava a falar fluentemente o inglês, e eles começaram a fazer o receptivo, o primeiro turismo receptivo com o Amazonas. Olha só. Ele, então, as pessoas vinham meio perdidas, como é que eu faço, o que eu posso fazer, como é que eu conheço a floresta amazônica. Então iniciou-se o primeiro passeio do Enquanto das Águas. Era um passeio que saía de Manaus, e esse passeio até hoje se perpetua por outras empresas, mas o modelo é basicamente o mesmo. Ele sai de Manaus, vai margeando o Rio Negro, subindo no rumo do Enquanto das Águas, e depois de 15 minutos, mais ou menos, ele chega próximo ao... a confluência do Rio Negro com o Rio Solimões. Ali nasce o Rio Amazonas, um fenômeno lindíssimo, conhecido no mundo inteiro. O turista ali parava, tirava fotografias, via os botos, goiando naquele imenso rio, que é um oceano, porque você encontra o Rio Negro descendo com sua força, e encontra um gigante, que é o Rio Solimões, muito mais forte, e as águas correm por aproximadamente seis quilômetros, sem se misturarem. Então você tem aquela coloração marrom do Rio Amazonas, do Rio Solimões, e o preto do Rio Negro, e dali o marrom predomina, e dali em diante o Rio Amazonas segue até o seu curso, até o oceano. Uma viagem de barco, daqui do ponto do Enquanto das Águas, que está a 30 minutos de Manaus, até Belém do Pará, por exemplo, que é já na Foja, o invocador do Rio Oceano Atlântico, demora em média cinco, seis dias de viagem, descendo, subindo contra correnteiras, dobra para oito, nove dias. Que é, vem margeando. É realmente uma força muito grande, dois gigantes. Então, meu pai continuou esse trabalho, adquiriu, através de um esforço muito grande, um hotel que estava quase que decadente, que era o Hotel Amazonas, era um hotel criado por idealistas, um outro idealista, chamava Roberto Vale, um hotel com 48 apartamentos, remodelou o hotel, e conseguiu, aos poucos, retocando essa parte de hotelaria. Então, juntou o Hotel Amazonas, com o seu momento ainda era muito fraco, e eis que, em 1968, é criada, em 1967, é criada, através do decreto 288, a Zona Franca de Manaus. E, com a Zona Franca de Manaus, iniciou-se um movimento muito forte. de comércio. Manaus tornou-se a Meca, porque você via, Manaus comprando o vídeo cassete, que custava, no resto do Brasil, eram os recém-lançados, custavam algo em torno de 2 mil reais, e você comprava em Manaus por 500 reais. Aí fez a pena, os brasileiros se deslocarem, comprar a passagem, e levar um vídeo cassete, para ele, mais um, para a sua esposa, levando que vendia e pagava a passagem, porque havia uma cota, você não podia ultrapassar, no limite de 500 dólares, por pessoa, então, duas pessoas, mil dólares. Com 2 mil dólares, você conseguia comprar 2 mil cassetes, pagava, vendia um, ficava um para você, não vendia os dois, e pagava, você pagava a viagem toda, e saía de graça. Então, era uma loucura, você conseguia, local de hospedagem, mas tudo lotado, até este movimento fantástico, de brasileiros, e isso incrementou muito, o turismo, de brasileiros, por nível de compras, mas sempre, com aquela magia, da Amazônia, queriam conhecer a selva, a vitória regra, o encontro das águas, os animais, então, os passeios saíam sempre lotados. Ele criou, posteriormente, dentro desse mesmo espírito, o primeiro hotel flutuante, hotel de selva flutuante, feito sobre toras de madeira, que nós chamamos daqui de açaquio. Ele era bem empreendedor, né? Muito empreendedor, e tinha também, o fato, a sorte de ter ao lado dele, um sócio bastante empreendedor também, chamado Fernando Câmara, e os dois faziam uma dupla invadida. Quando se tratava de turismo, realmente, eles faziam essas coisas acontecer. Você falou Fernando Câmara, o nome completo do seu pai? O nome completo do meu pai é Vasco Tavares Guimarães Vasques, com o S, B-A-S-Q-U-S. Ele era muito conhecido como Vasco Vasques. A firma dele, que administrava tudo isso, chamava-se V, 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 Vasques e Poucaria Limitada. Essa empresa aqui, com o Hotel Amazonas, com a Selva Tur, desenvolveram turismo. Ele tinha ainda outros negócios, tinha uma empresa distribuidora de gás, de feitos, chamada Gazônia, que se dedicava gás da Amazônia Limitada. Posteriormente, com o Andro, e o governo federal, na Revolução de 1964, caçou as linhas da Panela do Brasil. Meu pai ficou meio, assim, perdido, porque era o grande negócio dele, o agressamento da Panela. O hotel ainda estava... Gatinhando. Gatinhando. Gatinhando, tentando revestir. Então, foi uma época de crise para ele, porque ele tinha, ao mesmo tempo, ter a estrutura do hotel e da Selva Tur com um padrão bom, ele estava enfrentando uma perda de recintos ao otário. Então, por esse motivo, ele teve que se desfazer de um outro grande negócio, que era a Gazônia Limitada. Essa Gazônia Limitada, ele vendeu para um grupo concorrente, que é o dono da Fogaz, porque ele monopolizou a distribuição de caras. Isso realmente aconteceu nos anos 65, 66, e as coisas ficaram feitas até quando o outro o agrimento realmente está levando para nós. Como eu falei, os negócios do hotel melhoraram bastante e as portas foram sendo muito bem-vindos. Olha que bacana. Essa é uma história bem interessante. E ele propôs isso, ampliou inicialmente o hotel de 48 apartamentos para 90 apartamentos, posteriormente para 200 apartamentos, e foi assim que o hotel transformou-se no maior hotel da região. Com 204 metros, com a nova piscina, suíde, sauna, restaurantes, bares, o hotel realmente top no meio do céu. Eis que isso aconteceu em 1976, o hotel ficou concluído, que no destino que em 1976, meu pai faleceu. No ano em que o hotel foi reinaugurado nessa grande ampliação, quando foi inaugurado o hotel tropical aqui em Manaus no dia 31 de março de 1974, ano, dia da revolução, o hotel tropical abriu suas portas. O aeroporto do 4º, quando foi inaugurado, em 5 dias antes, meu pai faleceu, quando tinha inaugurado a ampliação do hotel. Então, realmente, foi um momento muito triste na nossa vida, pelo meu pai, com certeza de 63 anos de idade, ele viu. Manaus não tinha grande refúgio de médicos, você tem uma ideia, no momento que ele morreu, ele precisava lá estar com um desfibrilador. E Manaus tinha dois apenas, hospitais com um desfibrilador. Um estava com defeito, e o outro hospital estava fechado. E o médico não conseguiu utilizar para poder reanimar. E hoje, normalmente, ele seria reanimado, colocava marca-passa, o meu pai estava vivo até hoje. Mas são coisas, realmente, de uma cidade que Manaus era, na ocasião, ainda uma cidade pequena, sem grandes recursos. Hoje, Manaus é uma metrópole, dois milhões de habitantes, e a gente, realmente, topou as coisas por muito tempo. E, infelizmente, sem meu pai. Mas, ele é considerado pioneiro no turismo. Quando houve, agora, a Volta do Mundo em Manaus, em 2014, foi inaugurada a Arena Amazônia. E, ao lado da Arena Amazônia, foi inaugurado o primeiro centro de convenções especificamente focada no centro de convenções e ele denomina centro de convenções do Amazonas Vasco Vasques. Eu agradeço, realmente, ao Centro do Estado do Amazonas que fez essa homenagem, eu digo, justa, muito justa, ao pioneiro do turismo da Amazônia, que foi Vasco Tavares de Marais Vasques, mais conhecido como Vasco Vasques, meu pai. Eu agradeço,